Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Poker Radar. Sigo atualizando pra vocês aqui decks com as cartas de Fábulas Nebulosas e um dos meus decks favoritos aí, no formato passado, eu meio que fundi com o outro. Então eu já trouxe aqui o deck de Frostless com o Munkidore, trouxe um deck de Spread ali, envolvendo uns parts pra comprar carta, tinha o Tintu pra Spreadar dano. E eu acho que o Ivelton entra muito melhor aqui, então eu dei uma trabalhada melhor na lista, dei uma mudada pra incluir o Ivelton, então virou meio que uma mistura dos dois decks que eu achei extremamente interessante, que eu soube trazer aqui pra vocês. Quem quiser tirar o print da lista, tá aí na tela, tá? Lembrando, a lista também vai estar na descrição, junto com o link pra o deck builder do Limiters, que é exatamente essa ferramenta que eu estou usando no momento, onde você pode, por exemplo, aqui em Share, Copy as Text, copiar como texto pra poder importar lá dentro do Live, salvar a sua coleção, que aí é o seu critério como querer usar a plataforma. Então vamos começar a explicar o deck aqui, começando pelo Ivelton, que é o novo atacante desse paralho, é um básico com 120 de vida do tipo noturno, que tem o ataque ventos corrosivos, você basicamente por uma energia noturna, vai colocar dois marcadores de dano em todos os pontos do seu adversário que tenham marcador de dano. Por que que isso é legal? Porque não é causar dano, eu tenho um vídeo explicando isso, no canal a diferença entre as duas coisas, mas basicamente colocar marcadores de dano é um efeito que não vai ser parado pelo Manaf, então fica muito mais fácil você espalhar esses danos em campo, já que já vai ter dano em campo com outros efeitos que a gente vai causar, meio que a gente vai colocar dois em todo mundo, na maioria das vezes. Já que ele usa energia noturna, a gente volta o Monkey Dory aqui pro deck, por isso que acaba sendo uma fusão dos dois decks que eu falei, que tem a habilidade que se esse Pokémon tiver uma energia noturna ligada a ele, você pode mover três marcadores de dano dos seus Pokémon pra um Pokémon dos topos, então o oponente é mais uma forma da gente ativamente colocar dano aí na mesa do nosso oponente. Como que isso funciona? Funciona graças a Frostless, que tem uma habilidade que entre os turnos vai colocar um marcador de dano em todos os Pokémons em jogo que tenham habilidade menos Frostless. Então isso é acumulativo, se você tiver dois Frostless, você vai ter dois marcadores de dano em todo mundo entre os turnos, então meio que quatro, podemos dizer assim, por um turno. Então se você passou com duas Frostless e um montador, ele vai receber dois de dano. Se o seu oponente jogou, voltou pra você, ele vai receber mais dois. Ele vai ter três, ele vai ter quatro, então você consegue passar esses três dele pra um Pokémon do seu oponente. Se você tiver dois Munkidori, cada um vai dar com quatro de dano, consegue passar seis marcadores, aumentando aí muito fácil o dano que você tem. A nossa estratégia é, a Frostless vai colocar dano em todo mundo do nosso propósito, enquanto ela coloca marcador de dano no nosso Munkidori. E aí o nosso Munkidori vai colocar marcador de dano, ou em um Pokémon que esteja prestacionado do adversário, ou em um Pokémon que não tenha habilidade. Por quê? A gente colocando esse marcador nele, o Pelton vai entrar, vai conseguir usar o ataque e colocar os marcadores nele também. Torna esse combo todo, torna essa estratégia de spread muito mais efetiva. E ela foi no formato passado, aí, pelo menos eu achei muito mais efetivo que o deck que eu trouxe. E é por isso que eu resolvi trazer aqui, eu acho que é uma fusão bem bacana, vai lidar muito bem contra muitos decks desse formato. A gente vai aqui com o Doodle Sparse pra comprar cartas, esse Pokémon que tem habilidade que você pode embaralhar ele, todas as cartas ligadas a ele de volta no baralho, depois de você comprar três cartas. Primeiro você compra três cartas, depois você faz isso. Por que que isso é legal? Porque é uma forma de comprar cartas que não fica em campo. Já que ele tem habilidade, ele sofreria muito dano da Frostless. Como a gente tá embaralhando ele, ele vai meio que curando esse dano, ou nem tendo tempo de receber esse dano. Já que você não vai passar o turno normalmente com o Doodle Sparse em campo. A gente não quer ser um Bibarel, Rezandipte e o Doodle Sparse aí de compra de cartas que você pode imaginar. O Doodle Sparse é a única que não sofre com a Frostless. A gente vai também aqui com o Elekid, que sem nenhuma energia causa 30 de dano em um Pokémon do seu oponente. A ideia aqui é que no nosso primeiro turno, a gente faça a TM de evolução, com a inclinação do Arvin e a TM de evolução aí, pra poder evoluir nossas Frostless. Já com o Monkey Dour em campo, a gente vai começar a já colocar dano no nosso próprio campo, pra poder agressivar no turno. Mas se isso não der certo, a gente pode atacar com o Elekid. E aí a gente vai colocar 30 ali, por exemplo, em um Pokémon que não tenha habilidade, pra que ele possa ser alvo do Ivelto o mais cedo possível. A gente vai também com a Ursa Luna aqui, um Pokémon X com 160 de vida aí, do tipo Incolor, que tem uma habilidade que vocês já devem conhecer pra cada prêmio que o seu oponente comprou. O ataque desse Pokémon com energia a menos, e seu ataque é muito forte, causa 240 de dano, e não pode atacar no próximo. E deve usar esse ataque por apenas uma energia, ou às vezes de graça. E ela entra aqui, porque de vez em quando, contra alguns decks desse formato, por exemplo, Raging Bolt, o cara pode querer apostar só em Raging Bolt, já que ele não vai tomar o dano da próxima. A Ursa Luna entra pra causar esse nocaute mais cedo, mais rápido. Conseguir, não mais cedo necessariamente, mas esse nocaute mais efetivo. 240, nocauteou, então a gente tem que lidar. A gente tem uma forma mais fácil de lidar com pelo menos uma grande ameaça. Outros decks também, tipo Charizard, que tem muita vida, dependendo de como a gente ganhar com o spread. Se ele tiver ali com uns 30 de dano, 10 de dano, caramba, eu viajei, 90 de dano, 90 de dano, ele vai estar sendo nocauteado pela Ursa Luna. Então é bem facinho aí, finalizar a compra pra isso. Nossa linha de apoiadores, quase que é o primeiro deck aqui do canal, que usa 4 Arven, 4 Lirida. Nós vamos com 4 Arven, pra gente achar um item, e uma ferramenta. A gente tem muitas ferramentas, vocês estão vendo aqui, então a gente vai ter o Skate, pra poder recuar de graça. Mas as principais vão ser a TM de evolução, pra gente poder evoluir 2 Snoran direto pra Frostless logo no primeiro turno. E a TM de evolução, pra quanto a esses decks grandes, Dragapult, Charizard e outras coisas, ter evolução, que vão fazer vários nocautes ao mesmo tempo. Então, com a Arven, serve pra gente achar isso mais fácil. Tal qual o Pingente também, pra gente aumentar a vida do nosso básico, seja o Monk Dory, já que ele vai estar tomando nosso próprio dano muitas vezes, ou a Ursuluna em um final de jogo. Itens também temos vários, temos o Poffing, pra montar o setup, temos o Aroma, que acha nossas evoluições. Então, achar esses itens é muito importante. Por isso que a gente vai também com a Irida, que vai achar um pouco de água, e um item que pode ser aí o Poffing no primeiro turno, o Aroma no segundo. Ela pode achar Snoran, ela pode achar Frostless, além desse, vai nos ajudar bastante. Ela traz muita confiança pra nós, sempre. Então, com sete formas de achar Poffing em T1, é muito difícil que a gente não consiga, sendo o segundo turno, dar uma boa mesa. Nós vamos também aqui com a Kiseira, pra ir atrapalhando nosso oponente, também comprando muitas cartas, conforme ele for comprando prêmios. E a Penelope, pra remover um Pokémon básico de campo, trazendo ele de volta pra mão, com todas as cartas ligadas. É uma forma de mobilidade, é uma forma de tirar a Ursuluna, fazer o loop, já que ela não pode atacar do jeito nenhum. Você bate, ela toma um ataque, você dá Penelope, volta ela, baixa, energia, bate de novo, e também, se a gente começar com ela, a gente quer poder tirar ela de campo, já que ela sofre muito pra Froslesa, e acaba dando dois prêmios também. De resto aqui, gente, é muita forma de procurar Pokémon, então a gente vai com só uma Ultra Ball, porque a gente vai com 4 Poffing, bola pesada de risco, porque a gente tem poucas cópias de alguns Pokémon, como Ivelto, o Munctore, ele aqui, e o Ursuluna. Só uma Ultra Ball, porque meio que não precisa, tá? Carrinho de substituição, pra gente poder curar 30 vezes o nosso Munctore, e ter uma forma de mobilidade também, pra Ursuluna. Fragmento Sombrio, porque a gente quer ligar a energia do turno no Munctore, pelo menos no começo do jogo, e às vezes até no final, né? Baixar um segundo de energia. E a gente também quer atacar com o Ivelto, então a gente pode ligar essa energia no Ivelto, ao mesmo tempo que a gente liga uma energia no Munctore, acaba sendo bem agressivo. Como a gente tem uma estratégia mais lenta, a gente deve ficar muito tempo perdendo, a nossa forma de gancho vai ser o pecador de contra-ataque, que pode ser encontrado aí, Darwin e... que busca um Pokémon do banco do oponente, então a gente vai tentar trazer Pokémon que não atacam, pra dificultar cada vez mais o nosso oponente de achar os próprios nocautes. A gente vai também com formas de procurar, de recuperar Pokémon em energia, a Maca Noturna, que procura ou um Pokémon, ou uma energia básica do Descartes, coloca direto na mão. É uma forma ativa de recuperar recursos, a carta pega de volta pra mão. E a Super Vara, que vai reembaralhar até 3 Pokémon, ou a energia básica do Descartes no deck. Mais uma forma também da gente estar reaproveitando antes, os nossos Pokémon de suporte. A gente vai aqui com o Recipiente Terrestre, que pode ser procurado mais uma vez por Darwin e Irida, e traz duas energias pra mão. Ele traz a energia do turno, a energia do próximo, ou muitas vezes uma energia que você pode descartar, pra ligar com o Fragmento, e a energia do Munctore. Enfim, é muito consistente você ter um item que encontra energias, que combina muito aqui com a nossa estratégia. Acho que eu já falei de tudo aqui, acho que não tem nenhuma carta que passou, né? E serão, claro, o estádio será o Arthasum, pra gente ter mais consistência ainda na hora de achar os nossos básicos. E 6 energias noturnas deve ser o suficiente aí, já que a gente não usa muitas energias. E a gente tem várias formas de encontrar energias, e a gente tem uma forma de encontrar elas muito fácil. A estratégia é bem simples, às vezes jogar com o deck não é tão fácil, mas tem se mostrado bastante efetivo, então quero trazer aqui pra vocês esse vídeo maravilhoso. Bora jogar, já deixa o seu like, se inscreve no canal que tá explodindo de vídeo aqui, eu tô até deixando o vídeo adiantado. Sim, a organização do canal em agosto vai dar um baile na de junho. Tamo junto, bora jogar. É nóis. Tá, estamos pro nosso primeiro jogo. Abrimos bem, hein? Tunes Parce de ativo, ele tem 0 de recuo. Snorã, duplo Snorã, duplo Popping. Arvind, pra poder fazer TM de evolução. Arthasum, Praxamun, Kidori. Tá tudo lindo pra esse primeiro turno aqui. E já temos aí a confirmação de que é um deck que tem bastante habilidade. Nosso spread aqui vai ser, ó, Tupimpa. O problema é... Urim, né? O problema é Kiurim. Cara, o Kiurim é muito bruto. O Kiurim é muito bruto. Queria falar que, infelizmente, não usamos Manaf, mas o Manaf é pouquíssimo efetivo nessa match. Exceto... Cara, certo é isso? Logo de cara, hein? Mas tá bom. Vai tentar contornar aí da forma que for possível. Vou tentar não agressivar muito com as Frosles, então, pra não ficar sem. Fazer 3 e ele nocautear as 3 de uma vez. Vai fazer 2, depois eu seguro um pouquinho. Pra mesmo que ele compre esses 3 prêmios, a gente sabe ter a chance. Responde. Tá ali, legal, teme. Aham. Nossa, meio complicado o nosso... Agora que eu ouvi. Cada sequência do nosso jogo, né? Será que vale a pena fazer isso? Fazer, vai. Vale a pena, cara. Mas vamos confiar no top deck. A gente tem bastante carta interessante. Pra dar top deck. Bom. Vamos aqui de tema de evolução. Só que eu acho que eu vou ser um pouquinho... Tá, eu vou ser um pouquinho conservador aqui. Vamos começar sim, colocar um pouco de dano em campo. Mas vamos aproveitar pra colocar também uma forma de compra. Acho que pode ser interessante. Eu torcer pra ele não conseguir fazer kiurem cedo. Depende bastante. E aí ele vai descartar. Claro, ele não pode dar apoiador. Geralmente o regidrago depende bastante do que o peastro dele faz. Ele ainda tem os coca-beer na frente. Talvez esse... Ele ainda não... Tá bom. Então ele vai fazer. Traga. Tem energy switch. Então se ele pretende atacar, ele precisa descartar dois energy switch e recuperar os dois. Só não é o bastante. Vou ter um na mão, né? Mas eu acho que ele já teria usado se ele tivesse. Mas ele já tinha. Tá. Pode atacar, por exemplo, de... Traga Pult. Só já é bem forte. Aí tem a opção do pegador. Vai tirar os dois. Ficado. Entender bastante do que esses uns parques vai trazer, né? Já sabia disso. Pra quem sabe, dá um trap naquele card. Ter baixado isso aqui é muito perigoso pra ele. Ainda não. No impulso. Vára se... Ah? Ah? Quero embaralhar essa energia Tá Temos a energia aqui Eu vou usar Dá uma limpada no deck E usar o do fart Já que a minha estratégia agora depende bastante dele ficar um tempinho preso Tem que abusar disso Tá Vamos colocar um de dano aqui Pra gente já poder causar dano ali com o Ivelton Tem deck usando o Espino Tem deck usando o Turo E a maioria tá usando pelo menos uma substância A gente só tem que torcer Pra ele demorar pra achar um... Esse é o segundo Uma hora ele vai achar Tem que demorar Pra nós Já descartou o Kyurin Não é o fim do mundo, né? Nesse momento o Kyurin tá no coach A gente precisa que ele fale Deve ter swing Ela tá jogando Então... Beleza Chato Muito chato Protegido do Kyurin Mas protegido do Dragapult Tá... O que eu posso fazer agora? Baixar Parse Eu não tenho mais countercatcher? Pô, aí é sacanagem, mano Até acabou o joguinho Até acabou o joguinho Só tem três marcadores ali Desce daqui Tá... Coisa... Eu não esperava não ter mais countercatcher, não Não tem o que fazer aqui Não tem Vou nem enrolar muito o jogo, não A gente precisava muito desse countercatcher Pra ganhar um tempo Mas caíram dois nos prêmios Fazer o quê? O cara conseguiu Jogar certinho aí no começo É uma match naturalmente difícil Assim A gente depende muito do stall, né? O cara conseguiu, ó Em dois turnos Ele secou o deck Pra cinco cartas Então É bem embaçado A match é bem embaçada mesmo Bora pra próxima Vou torcer pra Sei lá, chatard Gardevoir São match bem mais tranquilo Jogar Segunda partida aqui Encontrada E temos um bom começo, cara Que pelo jeito é Gardevoir, né? Difícil que não seja Então eu pedi E ela veio Ver o que essa quiseira Vai trazer pra nós Mas no geral A gente já tem Um ótimo começo Com a energia No Monkidore Que ser A gente tem uma match Que parece ser Favorável pra nós Bem legal Pois, Noram Melhor aí Vamos ver Tem o Dudão Sparce ali Dois E a gente Tem a maca Tem a maca Então eu vou descartar Pra já colocar Uma energia No Concedor Vou pegar só uma Usa uns prêmios, hein? Vou pegar só uma Pra não ter que mandar Outro Caralho Eu ia falar que tá horrível Mas não tá Não Tem sentido De um Sparce na mão Até seis, cara E aqui Deixa eu fazer uma conta Três Se ele evoluir Vai faltar cinco Faz mais sentido Colocar aqui Porque aqui Se ele quiser atacar Ele vai ter que Auto colocar dano Então aí o Elekid Já mostrou Que ele é um bom atacante De fato É um bom atacante Nesse pack Pra primeiro turn Não conseguiu fazer A TM de evolução E nem seria bom Fazer a TM Tipo assim Óbvio que seria bom No sentido De a gente Assetar a nossa mesa Mas não faria Nenhuma diferença A gente ter já Essas Coisinhas Esqueci o nome delas Prosles em campo Afetaria muito Faz mais sentido Provavelmente A gente Colocar 30 em campo E se a gente achar O aroma A gente evolui Tranquilamente Ou até achar Uma Eribe Já traz Uma Prosles Por exemplo Tá Arque Eribe Tranquilo Vamos aqui então Arte Onde Dunsparce De novo Não sei Até que ponto Tá fazendo A Tico e Vel Acho que Nenhum ponto Tá fazendo A Tico e Vel Mas o que Tá fazendo É ter ele Com energia Vamo de que ser É ver se a gente Acha A Frosles E sem ela A gente não joga direito Não achamos Cara Não achar A Frosles É deprimente Tá bom Não achar A Frosles É bem triste A gente tem Beleza O Arvin Pra aroma Achar no próximo turno Mas já tá demorando muito Muito já É pelo menos Um tanto A parte boa É que ele não Causa múltiplos Nocautes Talvez com a ajuda De um Munkdory Mas se ele baixar O Munkdory A gente vai Tirar nesse Munkdory Vai tentar tirar ele O mais rápido possível Perdão A cauda É um problema No sentido de que Ela pode dar alvo Muito fácil Nas Frosles Mas ela dá alvo Em uma por duas Se ela tá dando alvo Nas Frosles Ela não tá dando alvo No Ivelto O Ivelto tá Espritando dano Positivamente A gente tá tranquilo Nossa Que saco Cara Cara sempre acham Falha Munkdory Com energia dark Nesse deck Ele falha menos Do que a Gardevoir Tato A partir do momento Que o cara tiver dano Pra limpar em campo Ele vai achar A porcaria do Munkdory Que vai nocautear O Elekid Tato Preciso disso Que não Se ele não nocautear O que pode acontecer Porque ele pode falhar A Gardevoir Não vai Agora Ó Hum Pátria energia Ele deve vir atrás Com o cauda Né Agora ele tem que colocar 4 de dano Nossa Tem que basicamente Se auto nocautear Então ele não Ele teria limpado O dano De cauda Com o Munkdory Ok O fato de Veltow E Carta Aleluia Do Munkdory Tá bom Tá bom Tô bem de boa Com isso Pra ser sincero Arthalum Outro Munkdory Eu tenho Kate Tava de boa Tava fazer Ultipas Frostless Acha a outra F forces Outro Munkdory Desc Oczywiście Tava цвет Acho bem Tava Vou colocar pelo menos 20 de dano em campo Demorou muito pra fazer Frostless, mano Muito E ele fez o Mook Dory muito rápido Pode atrapalhar a gente bastante Conforme ele for dando alvo nas Frostless Pode se tornar um problema gigantesco pra nós Se a gente não achar a energia pro nosso Mook No próximo turn, a gente tá com pouca energia A gente tem a TM de Involução Pode ser muito forte Levando essas 3 embora aqui, né? Eu quis forçar esse dano na Gardevoir Esse cauda com pingente aqui tá bem ameaçador Ele vai tirar o meu macaco de novo Vai acontecer Se ele tirar o meu macaco Tira no minhas Frostless Tira, não vou reclamar não Não vou reclamar não Se eu tenho uma maca Eu posso ter que tentar repetir a play Posso inclusive tentar repetir com uma Kirlia Que vai ter... Forçar ele a colocar a dano na própria Kirlia A dano tá comendo solto, né? Tá bacana Seria maravilhoso eu conseguir fazer outro... Então... Eu não posso usar isso aqui A melhor coisa que eu faço é dar... Aqui Não era o que eu queria Não é o que eu queria Mas também não é o fim do mundo Eu posso usar a Arven pra Vara Só a Vara Falta o 2 Monk Arce Tá, aqui ficou legal Volta um... Volta a Energia Posso forçar esses Dano Forçar até aqui, né? Não faz sentido, tá? Mas faz assim Puxo isso aqui pra forçar ele a colocar a dano na própria Kirlia Se ele quiser Ele não vai poder Ele vai ter que evoluir ela Vou colocar essa TM aqui só pra aqui, tá? E aí eu... Vou nocautear essa Kirlia, na verdade Caramba! Viajei! Não, não É na volta que ela é nocauteada Disfarça, disfarça, disfarça Tá Tem uma Kirlia E agora ele tá numa situação chata Ele tem que Obrigatoriamente curar a Kirlia Se ele quiser Ou evoluir, né? Ou evoluir ou curar Se tivesse feito a terceira Frostless agora Teria sido gigantesca Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? A capacidade a gente tem A terceira Frostless agora Teria sido bala, tá? Vai deixar ele numa situação muito mais desconfortável Ele tá bem desconfortável agora Por quê? Pra ele nocautear o Monk Dory Que é a estratégia que ele tá fazendo Ele não vai tirar nem o Ivelton Nem as Frostless em campo Então a gente vai tirar No próximo turno A gente tira tudo Menos a Gardevoir Ah! Dura é a apelação Só que ele tá na dúvida de quem ele tira, hein? Imaginei que ele ia fazer isso mesmo Mas ainda é uma situação chata pra ele Porque ele tem que escolher Quem que ele vai sacrificar, basicamente Não exatamente sacrificar, mas Vai sofrer E aí no próximo turno A gente vai dar uma Kiseira Provavelmente Pra gente comprar bastante carta E ele ficar Poucas na mão, né? Duas só Eu acho que é impossível Ele pode curar o próprio Monk Dory Mas eu diria que é quase impossível Ele ter o Monk Dory vivo No próximo turno dele Aí 60 a mais de dano Então se ele ficar É Quase impossível Ele nem optou por curar o próprio Monk Dory Vai provar E tirar uma Frostless Então Tirou Por que que você fez isso, mano? Por que que você não colocou dano? Tá, entendi Por que que ele não quis colocar dano aqui Porque se eu fizer o Monk Dory de novo Eu coloco mais dano no campo E aí eu posso nocautear o Calda Tá, ele foi esperto Tanto isso aqui Passado isso O Monk Dory dele vai embora Isso aqui eu não consigo levar Na verdade eu posso conseguir com a Ursa Luna Mas é muito Blaster Necessário Ele vai dar alvo no meu Monk Dory de novo Se eu baixar ele Então talvez o meu caminho A Kisera é fato Talvez o meu caminho seja fazer um Dunlons Parce Tá O meu caminho talvez seja fazer um Dunlons Parce E deixar ele Porque aí eu tenho o dano em campo aqui Pra finalizar Aqui Entenderam? Não sei se vocês entenderam Mas a cabeça fez sentido Porque se Eu não tiver nenhum Pokémon com a habilidade do meu próprio campo Eu não vou ter dano Na hora que eu baixar o Monk Dory pra ter dano extra Aqui eu tô forçando ele a colocar mais dano aqui Mas eu acho que não dá mais Eu acho que não dá mais Demorou muito Esse Calda com Eu acho que ele tem acesso ao segundo Monk Dory tranquilamente Pode ser bizarro contra ele Pô, talvez Se a gente tiver alguma chance Seja com a Ursa Luna, viu? Assim, dependendo do que ele fizer nesse turno Pode baixar Monk Dory Socautear o Calda com Monk Dory Nocautear a Guard com a Ursa Luna Daria achar a Ursa Luna pra isso Obviamente É uma chance que a gente tem Nem que ele tem que colocar 6 de dano aqui Talvez a gente nem precise disso Talvez a gente nem precise disso Ele tem que tirar meu Dunlons Parce, né? A play dele é tirar meu Dunlons Parce Ele é muito tirar meu Dunlons Parce Não, tá errado, tá errado Pode ser que eu não ganhe Mas essa play dele tá errada Tá Será que eu arrisco? Tem muita carta nesse deck aí Não é arriscar, né? Porque eu vou voltar a Ursa Luna pro deck Voltar o Dunlons Parce pro deck Eu vou abrir um espaço no... Não é arriscar Ai, errei Nossa Era o Monk Dory pra poder usar habilidade... Ele é conseguido, mano Era o Monk Dory Habilidade aqui Depois o Dunlons Parce Habilidade aqui do Dunlons Parce E aqui eu ia ter o Fragmento E nocautear os dois, ó Fragmento aqui Ah não, mas eu ainda... Pô, eu... Não, pera, 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 pera Eu ainda tô nocauteando os dois Eu esqueci completamente Das Frozlers Não tava precisando Nossa, errei completamente a conta Eu não precisava Do Monk Dory Ah, nossa, nossa, nossa Eu tenho três Frozlers em campo Nossa, eu quase dei seu render aqui De maluco Se pá, a gente ganhou, mano Até que não usa Doce Raro Nossa, será que a gente vai ganhar? De um jeito meio burro Na verdade, não No final foi a melhor play, né? No final foi... Não foi a melhor play Porque eu poderia ter 30 a mais de dano em campo 30 não, 50 Mas no final acabou sendo Uma boa play Garantiu Ivel, tal, tal O sequenciamento foi bem errado Era Monk Dory Habilidade Eu ia errar porque eu ia colocar a habilidade na Gardevoir Mas a jogada ideal Era Monk Dory Habilidade no Haltz Aí o Dudum Sparse E torcer pra vir o Coiso Na verdade, não Acho que... Não, o melhor era O melhor era não depender do fragmento Igual eu defendi Na verdade, então O melhor era Monk Dory No ativo E a... Não, eu precisava do... Voltou, né? O Ivelte era essencial O Ivelte era essencial Isso era uma coisa que eu tinha certeza Então, ou era Monk Dory O banco Mas aí a Frosless no nocauteira e o ativo É, o Ivelte era essencial Escrevi certo por linhas tortas Escrevi certos por linhas tortas Porque eu esqueci como fazer a Frosless Mas esse cara não tem carimbo O supporter do turno dele Já foi, né? Acho que a gente ganha Aqui é 60 de dano Mais Monk Dory Mais o Ivelte Não tem muito que ele possa fazer, não Ah, ele... Ah, ele pode fazer isso Caramba Ele pode fazer outra guard Caraca Eu preciso até me de involução agora Cara, esse jogo ficou mais interessante do que eu esperava Da TMD 1 80 50? Não, não preciso da TMD 1 Mas vamos tentar? Vamos tentar? Vai ser legal se der certo Ah, eu tenho Ursa Luna Gente, eu posso ganhar do jeito que eu quiser aqui agora Inclusive... A Maca já foi Só que eu poderia até fazer o segundo Monk Dory Mas... Nossa, eu poderia ganhar do jeito que eu quisesse Quer ver, ó Tá com 50 de vida Ivelte mais Frosless Finaliza Ou eu posso simplesmente fazer Saluna Vai bater Top! Top, top Partidaço 23 minutos de bruto Sensacional Nossa, maravilhoso Bora pra última então Tentar ganhar de mais um deck aí Que é essa aqui Do cérebro de... Nossa, assim Ah Dá o like aí, merece Última partida aqui encontrada E temos uma boa mão, cara Comecei o segundo jogador e ter ir É sempre bom Estamos enfrentando a Aerontorne Dec do momento E pá já saiu no canal Eu tô gravando um monte de vídeo Eu peguei todos os decks que eu tava com vontade E vou gravar tudo E eu nem sei em que ordem Pode já ter saído Pode tá pra sair Mas é o queridinho da Ladder no momento E... Não sei Tem gente colocando tete aí, né Pra enfrentar essa partida E... Talvez isso seja um pouco importante Pro pessoal Mas eu acho que não Falando em Mundial Inclusive comentem aí Querem ver a transmissão do Mundial aqui Em live Eu pretendo tentar fazer Mas... Eu acho que vai começar muito cedo Então... Não sei Que vocês vão tá aí pra assistir Já comentem Eu tô decidindo ainda Tô planejando tudo Óbvio que vocês estiverem vendo Esse vídeo vai saindo Pro... Mais... Organizado na minha cabeça, né Gravando bastante tempo Mas... O comentário de vocês vão ser importante Eu vou organizar tudo Se tiver demanda Vou fazer Belezinha? Vamos pro jogo agora então Porque o cara já fez o turno dele Essa energia Dark Ela coça o meu dedo Mas não precisa, né Precisa ter pressa Ficou bem, bem, bem tranquilo Dá bastante dano Tem que fazer bastante Ah, isso Podia de ter dois, né Não dói não Lenha Uhul, marcha Nossa, que... Esse hiperaroma Meu Deus do céu, cara Chega a ser Desleal Ele descartou Nada Eu jurava que eu tinha visto Uma... Chega Descartada Tá bom Tá linda Aroma Cara Vou tentar fazer um negócio Diferente aqui Vou pegar isso Pra descartar Vou pegar isso Pra colocar a energia Mas eu quero Tá aqui Acho que eu me arrependi Já de ter pego Esse aqui Vambora Um Vamos de 30 Tá com a energia Nossa Dois Snorups Se ele ficar dando boss Vai doer Mas aí eu seguro Essa quinceira Porque se ele comprar Um premium Eu vou dar quinceira Pra quatro Ele vai tá com sete Na mão Ajuda Eu preferi fazer Essa play Pega esses trintinhas De dano do Elekid Faz o gracejo E é isso Mas o nosso jogo Vai ser inteiro Com duas Frozlers Caramba Vontade De quebrar Essa energia Não é tão importante O legal É que com o pingente No Monkidori Você vai perder Um turno Você vai perder Um turno Pegou Armin Foi Armin Então eu vou tirar Essa ferramenta Da mão dele Mais porque eu quero Rodar meu jogo Do que porque eu quero Tirar a ferramenta Da mão dele Mas eu vou tirar Será que agora Eu quero Rodar meu jogo Nem quero Eu tenho Monkidori TM Monkidori Pingente Pra baixar Forte demais E ainda Bater com o Elekid No turno Vou fazer isso É forte É forte É forte Muito dano Já em campo O cara precisa Urgente começar A se preocupar E dar alvo Nessas Frozlers Só que Com o Ivelton Batendo Ele não pode Se preocupar Em dar alvo Na Frozlers Também né Nossa Acho que a gente Traca essa match No bolso Acho Vamos descobrir ainda Acho que Gente não faz Muita diferença No Monkidori Agora que eu preciso Pensar Porque ele vai Receber dano Não faz diferença Se ele não tiver Com a cápsula Se ele não tiver Com a cápsula Se não tiver Com a cápsula Se tiver Com a turbo Vamos Achar já Você aqui Na verdade Eu baixei No pior Bicho possível Porque se eu Quiser usar O Dunsparce Aqui A TM Volta pro Bento Mas tudo bem Detalhes Tá bom Dar no pé Velto Posso voltar Velto Mas Vou torcer pra ele Não ter a Lost City E eu poder voltar Dois Nossa Tá bonita Aqui Tá Escalonando Ele Precisa De mobilidade Ainda Só Quatro Cartas Na mão Vai dar Lost Tem que calcular Esses danos Agora Pode ser Que esse seja Um turno De quase Vitória Já Batei De velto Quase Fecha Eu posso Fazer Monkidori Aqui Bater Colocauteio Calma Jogo Tá em choque Neném Catão Vou de monkidori Ele Aqui 40 Que tem que Tadinha Eu vou deixar tudo Com 40 E aí Tá Posso baixar o monkidori Também Que É uma ameaça De Realizar o jogo Tá bom Se ele não der Alvo na Frozen Ele perdeu o jogo Se ele der Alvo na Frozen Ele provavelmente Perde pro monkidori Controladíssimo Caramba Coisa mais linda Passa o turno Papai Passa o turno Só pra gente Finalizar bonito Ele pode ter A Legacy Energy Também Mas a gente Tá Não só Comprando 6 Prêmios De um turno Só Como Deixando ele Sem básico Que belo Jeito De finalizar O vídeo Esse foi O deck De spread Esse deck Maravilhoso Extremamente divertido De se jogar Ainda tô desenvolvendo A lista Não joguei tanto Assim Mas acho que já tá Num ponto Bem legal Pra você Se Gostou Dá um like Se inscreve no canal Se puder se tornar um membro Se você gosta bastante Primeiro link na descrição Tem uma opção Bem baratinha Uma mediana Um pouco mais cara Se você Puder ajudar Vai ser incrível A gente tem 5.500 inscritos Se todo mundo Ajudar Eu nunca mais trabalho Brincadeiras à parte Se puder Maravilhoso Junto Até amanhã Fui